Continuando aquela série de jogar com todos os banners inéditos, com sua gameplay, sem upskill, isso mesmo, jogando no difícil com o Cain de Gêmeos, nesse vídeo vocês irão conferir o que eu achei que fica faltando, podemos dizer assim, pra jogar com o Cain referente a upskill. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um canal do Nate Sanky e Awakening, então vou passar pra vocês agora o feedback do que eu achei do Cain. Cara, o Cain, ele como revive, né, ele consegue reviver dois personagens aí por luta, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, não, ele revive um personagem, tá aqui, ó. Ele consegue reviver um personagem, por isso que eu até teve uma gameplay aqui que eu fiquei confuso, é porque não reviveu dois? É porque tem que estar no nível dois, né, pra ele reviver dois aqui mesmo, custando dois. Como revive, ele fica até eficaz, né, desde que você monta uma build que não gasta tanta energia. Atualmente nós temos vários personagens que não consomem energia, deixando umas opções de formações bem interessantes. Pra jogar com o Cain, eu fiz cinco formações, joguei com quatro nos testes que eu fiz, eu fiz cinco lutas com eles, porque eu estou gravando esse vídeo no último dia do Cain, que eu vou fazer seus upskill agora pra gravar ele 1333. O que que ficou faltando, cara? Essa skin no nível um é muito ruim, é muito ruim. Ela tem uma chance baixíssima, né, de transformar para o buraco azul lá, que eu esqueci o nome do buraco azul, como é que chama aí o buraco azul, mas é um negócio pra sugar aí o buraco negro. Pra virar o buraco negro, é muito, muito difícil, cara, é muito ruim mesmo. Aqui até que é razoável, tá certo? Igual aqui é 50%, então toda vez que você dá esse ataque, tem uma grande chance de ser um a dois selos que ele vai aplicar do selo dimensional, tá? Mas é ruim, é ruim no geral. Também tentei utilizar aqui a estratégia de Yoga Dourado, acertar ele. Fica mais ou menos, né, principalmente quando ele tanca, e o lance é mesmo o que mais dá pra aproveitar, é o lance do revivir dele, tá certo? O atleta status é muito baixo, mas nas replays que eu vou apresentar pra vocês, vocês vão ver aí um pouquinho do outro dimensão e um pouquinho do revivir dele também, beleza? Lógico que não dá pra jogar com o Cain sem upskill, né, tipo, nem tem que upar mais upskill dele, né? Eu vou fazer umas gameplays a mais com ele com essas upskill, mas eu gostaria de apresentar pra vocês a coragem de eu jogando com o Cain, e verifique aí o resultado de algumas lutas que eu joguei com o Cain, que ele foi um pouco mais efetivo do que o mínimo, podemos dizer assim. Então, bora lá pro corte da live. Agora, galera, torcem pro meu Cain brilhar, hein, torcem pro meu Cain brilhar. Foco no Tanatos. Olha, ele vai vir de build de artemis, será? No último destapinho, eu não aguento, não. Ó, esse aqui tá interessante. Ah, que eu só mudo, ó, nossa, que mudança, só que coloca o Xion aqui. Ah, vamos tentar com o Yogi Dourado aí, ó. Vamos ver o que é que dá. Ah, deixa eu ver, ele veio com um chaco ali? Vamos lá. Ué, que chino é esse que nem colocou o fado do Papa. Colocou o brilho. Ah, o chaco não joga. É, vamos ver, né, falam aí que o Cain é bom com aquela bandinha com efetivo de tapinha, vamos ver se ele vai ser efetivo mesmo. E se o Cain sobreviva, né, que tem esse lance também. Ah, vai reviver, né, quer dizer, vai gastar dor de energia. Olha, que triste isso, cara. Agora eu escondo aqui. Vamos passar dois turnos pro arco. Ah, ele vai dar uma flopadinha, né, porque... Porque nada, ele bateu, ele bateu, o importante que ele bateu. Só elimina esse chaco. Pô, velho, de ser imbecil, cara. Pô, mas esse cara tá chato de jogar, hein. Ué, se ela resetou o meu cain, dá pra ser que eu tenho mais um replic agora, né. Não, é, ele vai embora. E ele não tem nenhum atacante físico, né, pra ativar minha armadura. E morreu. Vou colocar aqui no rado, que o rado vai me dar. Ó, tô dando pressão, tô dando pressão. Mesmo que o meu cain, tudo um... Ficou flopado, mas... Estamos aí, firme e forte, por enquanto, né. E a arca MD não tá tudo cinco, né. Ah, reviveu, velho, nada a ver. Então vamos colocar uma rosinha vermelha aqui, você mesmo. Isso aí, ó, isso aí, ó. Isso aí, ó, a gente ganha com menos um personagem. Mentira, vocês viram que o cain foi efetivo mesmo sem upskill, né. Toma aí com dano aumentado ainda, só pra que você bateu no rado. Vai, galera, ó. Primeiro gameplay do cain, tudo um. Finish, né. A gente brilha mesmo com um personagem sem upskill. Então colocar a comp de chum divino, chum divino, aldebla, vai ser uma comp forte, uma comp defensiva, né. Mas aí você vai ficar faltando controle. Talvez, se você colocar tanta defesa assim no seu time. Você vai ter que colocar dois atacantes, né, pelo menos. Se jogar com um atacante, é meio loucura. Porque se o inimigo tiver um controle, só controlar seu atacante já foi, né. Vamos ver, a caulinha tem que ativar aqui, pelo menos, a tapinha de novo. Coisa chata, esse tapinha ou quiz? Enquanto eu tô esquecendo, não aparece não. Viu, hein. Ó o momento da hora que eu tô reclamando, quiz aparece. Aí já pereceu antes de eu jogar. Tá, tiro 1 de energia, beleza. Gerou. Ó, ela vai reviver. Ah, porque a Artemis eliminou, né. Então deve ser por isso, hein. Ó. E o bom que eu vou ter minhas energias na rodada posterior aqui, né. O bom que eu tropei o chum divino dele na rodada 1. Eu coloquei aqui, ó. O chum divino em todo mundo. Agora a nossa 100% roca vai ativar. Aí, ó. 100% roca, gente. Olha, o que que é isso, hein, cara. Toma isso aí, é que eu faço com 0 de energia. Só finaliza. Porra, sobrou um ataque, gente. Aí, agora a Artemis cura ele, né. Vamos lá, vamos ver se acerta ele 3 vezes, hein. Ó, parabéns pro Afrodite. Ele vai na corrente do chum 3 vezes. Ó, já intimidou ali o... Nosso carinha, eu vou perder 2 de energia agora, né, pra gente ver a Artemis. Ah, bacana, bacana. Já ficou nervoso. Ó, o chum divino dele não vai ativar, porque ele tá indo lá atrás do... Do Kain. Ou seja, cara, Kain, né, velho. Kain aqui deu uma aumentadinha aí, viu. Já reviveu a Artemis, isso aí é muito top. Por que essa galera fica com raiva do Xalun? Eu vou tentar eliminar esse daqui, ó. Tá chato já, Sarpendis, né. Só que é barroca pra acordar. Tá tudo rindo. Toma. Ó, toma também. Ó, o cara vai ter um ataque só. Beleza. Aí agora vai... O problema aqui é o Milo, velho. O Milo tá dormindo, velho. Nada a ver o Milo dormir agora. Ativou o escudo aí, pô, Deus aí tudo, né. Mas vamos ver, a gente tem o Shiryu ainda. Ó, o Shiryu ainda. Não. A gente tem o Aphrodite, cara. Vamos lá no Aphrodite aqui, ó. Cain aí, né, velho. Cain, pelo menos, deu uma pressãozinha maior aí contra o cara. Imagina se ele tivesse com mais upskill, né. E aí, o que vocês acharam do desempenho do Cain sem upskill? Vocês gostaram do desempenho dele? Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que você achou dessa dificuldade de jogar com o Cain aí. Vocês gostaram da luta também? Deixe aí nos comentários como vocês deixaram o seu Cain. E não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Se você quiser dar aquela moral pro canal. E se você gosta de ver gameplays no modo hard, jogando com o personagem de tudo um. Tem a playlist de review. Vou deixar a playlist, se eu lembrar, nos cards. Onde você vai ver vários banners jogando aí com as suas inscrições de tudo um. Se você gostaria de ver mais PVP com estratégias duvidosas, igual essas aí que eu apresentei pra vocês. Fique à vontade em acessar também. Para mais vídeos, vocês estão ligados, tem alguns indicados nos cards. Tem esses aí na tela. Você pode sugerir alguns nos comentários. E até o próximo vídeo. Fui.